Olá, salve, salve! Está começando a Estação Cultura desta quinta-feira. Seja bem-vindo a mais um programa com muita arte e informação pelo sinal digital da TVE do Rio Grande do Sul e também pelo nosso site www.tve.com.br. Hoje nós falamos sobre a peça Um Fascista no Divã. Também conversamos com o diretor da série documental Circo RS Entrevista e ainda tem música aqui no estúdio com o pessoal do Bloco da Laje. Começamos o programa de hoje falando sobre artes cênicas com o ator Vinícius Meneguzzi do Grupo Corpo que anuncia o espetáculo Um Fascista no Divã com estreia na próxima terça-feira no Teatro Carlos Carvalho da Casa de Cultura Mário Quintana inspirado no texto de Márcia Tiburi e Rubens Casara. O projeto comemora os 15 anos do coletivo teatral e está com uma campanha de financiamento coletivo aberta. Vinícius, seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura. Bom, várias informações para a gente dar ao mesmo tempo. Em primeiro lugar, parabéns ao grupo pelo aniversário, mas vamos falar um pouquinho mais sobre esse projeto que vocês já estão pensando há algum tempo e reúne uma coletânea de textos, mas em específico um texto da Márcia Tiburi. Tudo bom, querida? Obrigado pelo convite de estar aqui. Então, esse é um espetáculo que a gente está fazendo em comemoração aos 15 anos do Grupo Jogo. E a gente ganhou, de presente da Márcia Tiburi, os direitos para fazer o espetáculo como sendo a primeira montagem a ser realizada no Brasil, chamado Um Fascista no Divã. Era uma peça que só foi lida, nunca foi montada, e a gente está muito feliz em fazer essa parceria. Eu e a Sofia Ferreira, que éramos da VAC Companhia de Teatro, resolvemos fazer essa parceria com o Grupo Jogo para poder... Sofia, como produtora. Como produtora. E a gente resolveu fazer essa parceria com o Grupo Jogo para poder botar, principalmente aqui no Sul, um pouco mais sobre essa temática, elaborar um pouco mais sobre essa temática. E a peça em si tem uma estrutura muito simples, que é uma psicóloga que recebe um político com posições fascistas, e a gente vai acompanhando durante esse espetáculo um encontro deles e um embate ético, pessoal. Só que a gente, no Grupo Jogo, a gente decidiu fazer a peça de um formato solo, onde a gente elabora em um personagem, três. O fascista, o psicólogo e a pessoa que está contando essa história, que vai ficar um pouco caminhando entre os dois. Porque a gente elabora, nesse momento, a ideia de que existe um fascista dentro de cada um de nós. Essa ideia vem a partir do adorno, da ideia do adorno, que tem o teste F. Exatamente, a escala F, que na qual a Márcia trabalha muito nos livros dela. Então, a gente achou que seria importante complementar a peça que ela escreveu para um momento mais, digamos, elucidante sobre a palavra fascista, que não está pesando para nenhum lado político, mas sim esclarecer mesmo um movimento que começou há 100 anos atrás, praticamente, e que é importante elucidar agora, porque tem essa onda que está acontecendo no mundo. Então, é um projeto onde a gente acha que tem um caráter não só político, mas transformador, assim, como pessoa evoluída numa sistemática mais social, sabe? E quando a gente pensa também nesse social e na questão política também, a gente dá um passo um pouquinho mais para trás, para pensar numa evolução de um coletivo, dessas dinâmicas coletivas, e como, inclusive, a psicanálise pode pensar isso tudo também, né? E a filosofia, né? Então, são coisas que não falam só sobre esse momento que a gente está vivendo, mas uma evolução da gente como sociedade, né? Exatamente, exatamente. E é legal, é interessante, porque o adorno, por mais que ele tenha alguns fundamentos, alguns conceitos que parecem ser ultrapassados, hoje em dia eles são contemporanezados pela Márcia e por um pessoal que está voltando a ele para conseguir, de alguma forma, fazer uma narrativa um pouco mais próxima das pessoas agora, com tecnologia sendo invadida a todo momento, com muitas informações. Então, a gente tenta colocar tudo isso dentro da peça, para tentar fazer de uma forma não só didática, mas estética e metafórica do que a gente está vivendo como experiência. Lembrando que o adorno é muito importante para quem estuda comunicação também, né? Então, muito importante nesse momento. Falando em questões estéticas também, a peça também tem outras pessoas aqui que eu achei importante a gente citar, tem a produção da Sofia, que tu já falou, né? A dramaturgia e cinematografia do Gabriel Pontes e a trilha do Ian Ramil. Queria que falasse um pouco como essas pessoas compõem o espetáculo. Massa. Então, a gente tem a direção do Alexandre Dio, que é o diretor do Grupo Jogo. Ele tem uma estética mais elaborada pelo teatro físico. E ele fez uma junção, uma parceria com o Gabriel Pontes, que trabalha com a linguagem do cinema. E aí, depois da pandemia, como a gente foi muito atravessado pelo lado digital, na produção teatral, a gente achou interessante fazer uma composição que atravessasse muitas linguagens. Então, a gente não tinha como deixar de lado a trilha sem pensar ela específico para momentos do audiovisual que pudessem compor com o teatro. Então, o Ian embarcou nessa com a gente, está lançando junto uma música que vai ir para o próximo álbum dele, que vai ser lançado ano e que vem. Então, ele está, a partir dessa música, cedendo vários lugares para essa atmosfera do fascista. Está sendo muito legal. E, além de ter a Sofia como produtora, tem uma galera do Grupo Jogo também, que é da técnica, que são fenomenais. E a direção corporal da Natália, Caram, que está lá em São Paulo, mas que trabalha aqui também. Então, tem uma galera, uma equipe bem fechadinha. Bom, e a estreia do espetáculo, como eu disse, acontece agora, na temporada que acontece de terça a domingo, a partir das 20 horas, no Teatro Carlos Carvalho. Quem quiser colaborar também, tem uma campanha no Apoia-se. Então, o pessoal pode buscar mais informação lá no apoia.se barra umfascista no Divã. Vinícius, obrigado pela tua presença aí, cara. Uma boa temporada para vocês, uma boa estreia. E até a próxima. Obrigado, querido. Te esperamos lá também. Certo. Bom, agora é hora de ouvir música aqui no Estação Cultura com o Bloco da Laje. Estação Cultura Ensaiar pro meu bloco Saí mais um ano O recanto europeu Sempre foi africano O recanto europeu Sempre foi africano É purpurina Poeira de tacor A gasolina A bomba geradora A bateria Correndo eu vou ver O meu amor É purpurina Poeira de tacor A gasolina A bomba geradora A bateria Correndo eu vou ver O meu amor Oh, eu vou lá 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 Parará, 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 pá Parará, parará, pá Parará, parará, parará Muito bem, daqui a pouquinho tem mais Bloco da Laje no segundo bloco E agora a gente conversa com o Gabriel Farias e o Vinícius Fontoura Sobre a série Circo RS Entrevista Que vai passar aqui na TVA todas as quartas-feiras, às 5h30 da tarde O programa documental parte da história de cinco artistas circenses de Porto Alegre Para tratar das temáticas que atravessam a linguagem do circo Gurus, sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura E bem-vindos à TVA com essa série Então, vamos falar um pouquinho sobre essa série Para começar do start, o que motivou vocês a fazer essa série E como ela foi produzida Primeiro, só uma pequena correção, meu nome é Gabriel Martins Mas, iniciando sobre a série Ela surge muito de um desejo De valorizar as histórias E os fazeres dos artistas aqui da cidade Então, pensando um pouco na multiplicidade Na complexidade da linguagem circense Eu sou artista circense também Então eu falo muito do lugar que eu me localizo Que é pensar a produção da cidade O que vem sendo produzido É pensar da perspectiva das famílias tradicionais circenses Mas é também pensar, partindo da formação Como é que você se torna artista numa cidade Onde a gente não tem um curso de circo Pensar onde é que a pesquisa A pesquisa mais formal, acadêmica de circo está inserida Como é que está essa relação do campo de conhecimento E tudo pensando numa perspectiva De a gente enxergar esses artistas Esses agentes que fazem circo aqui na cidade Que às vezes são o vizinho O teu vizinho do teu prédio E às vezes a pessoa está ali na rua A pessoa está no teatro, está debaixo de uma lona Então, assim, nós temos artistas circenses De pessoas pensando e pessoas fazendo circo Em vários lugares da cidade E a série veio nesse lugar De vamos valorizar essas pessoas Vamos valorizar esse conhecimento Vamos valorizar esse campo de produção artística Bom, então, Vini Como o Gabriel falou São muitas possibilidades De ser um artista circense De formações e de várias questões Como chegar no recorte de cinco personagens Para exemplificar essa vida de circo? Na real, foi um processo complexo Veio a partir do Gabri Também selecionou áreas específicas Para cada episódio Então, na verdade, cada artista Que é destacado no episódio Representa uma parte dessa área circense tão ampla Então, o primeiro episódio Circo familiar O segundo episódio Circo pesquisa Cada pessoa Cada persona ali Representa toda essa área de conhecimento E de atuação O mais impressionante, na verdade Para mim, porque eu não estava inserido no circo Que nem o Gabi Eu vim de fora Eu sou do audiovisual E eu conheço o Gabi já há uns 10 anos Mais ou menos, né, Gabi? E a partir dele Que eu fui descobrindo Que a pessoa às vezes Está fazendo malabarismo na esquina No dia seguinte Ela está se apresentando no São Pedro Uma pessoa que está dando aula Para fazer parada de mão Numa escola aqui de Porto Alegre E mês passado Estava no circo de Soleil E são pessoas que a gente realmente encontrou Na série, né? O mais difícil, na verdade Era tentar traduzir esse encanto Que a gente descobre quando convive com essas pessoas Para um recorte de meia hora de cada episódio Porque são vidas inteiras ali Na verdade, são vidas inteiras E uma história inteira do circo na cidade A gente tem uma recapitulação De quase 40 anos de história de circo Desde as primeiras pessoas Desculpa Desde as primeiras pessoas Que vieram para cá No primeiro encontro de circo na cidade Que tinha um encontro de malabares, né, Gabi? Que ficaram nas esquinas fazendo malabarismo Até as próximas gerações que vieram Então, tentar traduzir Essa mágica, assim Tentar traduzir um pouco Dessa graça, dessa cultura Que não está só na lona Que está na lona Mas também está em teatros Está nas esquinas Era o mais complicado E para isso a gente trouxe pessoas de fora Para falar Teve uma parte que foi online A gente ainda produziu No meio de um momento pandêmico Então, os quesitos de produção Eram bem restritos, né? A gente deu sorte que ninguém teve nenhum problema Durante a produção, então tudo foi certinho Mas toda essa carga Ser traduzida em cinco episódios Era complexo Enquanto a gente também Queria homenagear as pessoas Que estavam ali representando essas áreas O principal ponto Isso a gente viu que funcionou Porque a gente teve pessoas comentando Quando foi ao ar online pela primeira vez Era chegar nas pessoas Que não eram só da cena Para a cena não conversar Só com a cena circense Só com a cena Que a minha tia-avó assistisse, por exemplo A gente queria que os meus pais assistissem A gente queria que a minha vizinha A gente queria que a vizinha Do malabarista fantástico Que trabalhava no Circo de Soleil Descobrisse que essa pessoa Moria do lado dela, né? E teve isso A gente teve mensagens de pessoas Se emocionando No primeiro episódio Que era do Circo de Lono Lembrando da infância A gente teve mensagens de pessoas Se encantando Com as novas possibilidades Do circo contemporâneo na cidade Sem fazer a mínima ideia Que isso fazia parte Falando em novas possibilidades A gente sabe que a internet É uma janela para o mundo Mas a gente tem essa dimensão Do quanto a TV aberta também Tem suas potencialidades, né? Então, essa parceria com a TV Também é importante nesse sentido De a gente ter essa janela de desvição E, mais uma vez Ter essa possibilidade de mostrar E ampliar as possibilidades De mostrar essa vida E tirar debaixo da lona Essa ideia do artista circense, né, Gris? Não, e tem uma questão Que eu acho que é muito importante A gente destacar também Que é a nossa alegria De estar estreando na televisão Na TV aberta Porque isso Ele já circulou Através do YouTube Um período de tempo Uma janela De disponibilidade Que ficou disponível a série Mas estar aqui na TV É uma TV pública E de algo que Muitas vezes o mainstream Não dá esse olhar Não valoriza o circo Ou trabalha no circo Partindo desse imaginário Dessa coisa da alegria Das cores Isso é tudo muito grandioso E eu acho que a TV A TV nos possibilita E distribuir Fazer esse outro olhar Sobre o circo Chegar em outras pessoas Então, assim Muito felizes De estar com transmissão Aqui na TV E de trazer até essas pessoas Que a gente gravou Porque a gente são Para as pessoas que estão assistindo Oi, pessoas que estão assistindo São personagens fantásticos Sabe? São pessoas que vivem Às vezes num espaço E numa rotina Completamente diferente Do que a gente imagina E conhecer as histórias deles É emocionante Assim, de verdade Sabe? São pessoas que às vezes Sozinhas montam Um show inteiro Famílias que sozinhas Montam um show inteiro Pessoas que tiveram Nas primeiras gerações De circo do Beto Carreiro Até artistas que estão Literalmente revolucionando A maneira de pensar o circo Então, Vinícius, vou fazer o seguinte Vou convidar as pessoas Para assistirem aqui, então Às quartas-feiras Agora são quatro episódios Doze, dezenove Vinte e seis de dez E dois e nove De novembro Aqui na TV A partir das dezessete horas E trinta minutos Essas quartas-feiras aí A série Circo RS Entrevista Gabriel Martins Obrigado E Vinícius Obrigado pela presença De vocês aí, certo? Parabéns pelo trabalho E você confere Aqui conosco na TV Como eu disse Essa série aí Que começa a partir Da semana que vem E a gente vai Para um rápido intervalo E daqui a pouquinho A gente está de volta Com mais música E também a gente conversa Com o pessoal do Bloco da Laje É um instante só E a gente já está de volta O recanto europeu Sempre foi africano O recanto Deixa Brincar Respeitável público Da TV Nós somos o Bloco da Laje Nós nos encontramos nas ruas Nos parques Nas praças da cidade Com swing Malemolência Alegria E resistência Pois a brincadeira É a nossa grande revolução E quem quiser brincar Quem quiser que brinque agora E quem quiser brincar Quem quiser que brinque agora E quem quiser brincar Quem quiser que brinque agora E quem quiser brincar Quem quiser que brinque agora E quem quiser brincar E quem quiser que brinque agora E quem quiser que brinque agora E quem quiser brincar E quem quiser que brinque agora 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 Quem quiser Quem quiser que brinca, quem quiser que brinca Quem quiser que brinca, quem quiser que brinca Seguimos deixando brincar com Estação Cultura que está recebendo hoje parte do grupo do Bloco da Laje deste coletivo que está de volta para mais um show neste sábado na Banda da Saldanha O Baile da Primavera Sejam muito bem-vindos aqui ao Estação Cultura Antes de tudo vale falar que a gente tem só uma parcela aqui do Bloco da Laje e também vale falar que a questão do bloco, ele é um coletivo que musicalmente ele é muito mais do que pensar só o carnaval a questão rítmica, ele é muito mais amplo por favor, sejam bem-vindos e nos contem um pouco mais sobre este baile da primavera, como ele será então, muito obrigada por estarmos aqui mais uma vez é uma grande honra estar aqui na TV essa TV pública tão importante pra gente e estamos convidando todo mundo para o nosso baile de primavera dia 8 de outubro lá na Banda da Saldanha, que é esse espaço também super significativo não só pra nossa cidade, mas pra todo o país, como a gente estava conversando hoje de manhã também e o Bloco da Laje, somos essa pequena parcela aqui, representando 24 pessoas que estão em cena diretamente com a gente, e no carnaval é uma centena de pessoas tocando, brincando e mais todo mundo que cola que também faz parte dessa festa bom, e esse é um movimento pra voltar às ruas, né pós pandemia, já foram dois shows essa é uma terceira apresentação nesse momento de aquece e de ir tipo, né, preservando as pessoas mas a ideia é ter uma nova saída, né, tipo naquele sistema que todo mundo está aguardando há bastante tempo, né então, estamos, nós todos estamos ansiosos a gente está louco pra voltar pra rua a gente sabe do desejo, da vontade do que a gente já que no início foi o foi o género que gerou o Bloco que era o encontro, o convívio a ocupação do espaço público mas a gente entendeu esse momento, a gente fez diversas atividades pra manter, né, a gente fala assim, manter os dedinhos conectados com o nosso público e a gente, agora, com esse evento é uma forma que a gente está achando de financiar o nosso retorno às ruas, né a gente, durante essa nossa trajetória são dez anos vai ser a nossa décima saída a gente entende que a gente também tem uma questão de respeito com o espaço público também então a gente tenta dar a maior estrutura possível pros ensaios pra nossa saída tentando contemplar são, assim, a gente falou, né a gente falou que são cento e tantos artistas mais cento e tantos técnicos que trabalham diretamente conosco então então é isso, assim esse evento vai ser pra a gente ajudar a financiar o carnaval os ensaios e é o lançamento do nosso financiamento coletivo bom, e é importante falar também a gente fala assim ah, precisamos financiar uma saída de um bloco à rua mas por que financiar isso também? porque é preciso pensar numa estrutura de um entorno pra onde vai ser esse percurso porque esse percurso junta muita gente queria que você falasse da proporção que é uma saída do bloco da laje aí nas ruas então a última a gente né os anjinhos trabalharam suaram né foram mais de 30 mil pessoas inclusive passamos por uma situação lá do viaduto né aqui em Porto Alegre foi interditado graças a nós não caiu com ninguém né a prefeitura descobriu depois né os órgãos públicos descobriram depois que tinha um defeito no viaduto então foram mais de 30 naquela saída foram mais de 30 mil pessoas né isso só a saída né contando os ensaios públicos que a gente faz que geralmente a gente faz né quando a gente começa na primavera né sei lá junta pelo menos 10 mil pessoas a cada ensaio né e isso a gente está falando de público trabalhadores né da cadeia da economia criativa então é muita gente que está envolvida diretamente com esse processo todo ou quem quiser colaborar o financiamento pode estar colaborando de que forma então a gente está lançando né no dia 8 agora através da plataforma do apoia-se então é só entrar na plataforma do apoia-se bloco da laje e lá tem todas as informações as recompensas né que são coisas tradicionais por exemplo esse bloquinho é da sétima saída esse brasão né vamos ter o da décima e são artigos simbólicos tem uma outra série de artigos mas lembrando que a principal recompensa é essa festa nas ruas essa festa popular esse direito ao encontro a gente exercer né nossa cidadania também de forma saudável festiva e cultural né com toda a família todo mundo é convidado convidada a estar presente e a gente vai realmente precisar de todo mundo né porque realmente é uma grande proporção de pessoas isso é uma grande responsabilidade exige uma grande estrutura né desde ambulâncias banheiros a própria estrutura do som né a gente não está mais há 10 anos atrás que a gente saiu assim com a roupa com a fantasia né e estava tudo em cima agora realmente nós já fazemos parte de certa forma do calendário não oficial da cidade carnavalesca mas é um evento né que já está marcado aí na cidade e a gente precisa realmente do apoio de todo mundo para que isso saia porque a gente não tem nenhuma outra fonte de financiamento ainda né realmente a gente escolheu mais um ano apostar nesse encontro direto com o nosso público para quem gosta para quem curte para quem comparece também se responsabilizar nesse sentido de botar o bloco na rua em todos os sentidos né é um carnaval independente autônomo então tu vai lá tu não vai gastar nada então gasta antes ali quanto acha que vale esse show tudo isso então tu vai lá e dá o teu apoio e faz com que a coisa aconteça então nesse sábado também pode estar lá um show que é um pouquinho diferente da saída mas também vale muito a pena um show totalmente pensado para esse tipo de de formato então na banda da Saldanha na Padre Cacique 1.355 ingressos no Simpla Simpla com y.com.br queria agradecer a presença de vocês aí um bom show para vocês um bom bom espetáculo um bom bloco para vocês e a gente vai falar com certeza aí mais adiante sobre as saídas do bloco e antes de encerrar o programa de hoje obviamente a gente tem um pouquinho mais de música com o Bloco da Laje lembrando que amanhã é sexta-feira e tem mais um Estação Cultura inédito aqui a partir das 6 horas da tarde certo? Obrigado a todos um pouco mais de Bloco da Laje Lá vem gente vindo vindo caminhando só se quer pular só se quer dançar só se quer achar se na multidão Lá vem gente vindo caminhando e de azul vermelho de amor vem artista vem gente da rua vem o sol e a lua como condutor lá vem gente colorindo a lua fantasia só se quer brincar só se quer pular só se quer dançar só se quer achar se na multidão evoel 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 E foi